Nós estamos aqui na Novo Mundo e o Cinza, o Cinza do Arrocha acabou de adquirir seu primeiro aparelho Isso aqui vai ajudar o que Cinza? Vai ajudar a gente no ensaio, gravar alguma coisa no escudo A gente tá aqui, se virando de tudo e foi pra gente levar essa alegria para o povo maravilhoso de piso A coisa melhorou? Melhorou para o Cinza do Arrocha Aí, esse é o nosso Cinza do Arrocha comprando já o seu A O seu primeiro aparelho é uma caixa de som, som pesado